O Leonardo era um gato preto com um macarrão. Vivia sozinho na rua porque não tinha muitos amigos. Quando o frio apertava, o Leonardo refugiava-se na biblioteca. Era um lugar quentinho e confortável, cheio de livros. Certo dia, o Leonardo descobriu um livro chamado A Enciclopédia das Bruxas. Era mesmo interessante e, entre outras coisas, dizia, as bruxas usam meias às riscas e chapéus pontiagudos. As bruxas viajam nas suas vassouras. As bruxas têm caldeirões para aquecer as suas poções mágicas. As bruxas cuidam de toda a espécie de animais de estimação. Corvos, lagartos, coruchas e morcegos. Mas têm um carinho especial por gatos pretos. Se encontrar uma bruxa para mim, talvez nunca mais sofra nem de frio nem de solidão. E ao, pensava o gato Leonardo. E assim, lá foi ele à procura de uma bruxa. Enquanto caminhava pela rua, o Leonardo encontrou uma menina que usava meias às riscas, tal qual como as bruxas do livro. E perguntou-lhe, Desculpa, por acaso és uma bruxa? Perguntou o Leonardo à menina. Quando a menina se virou e viu o Leonardo, deu um pulo. Ai! Um gato preto! É sinal de má sorte! E desatou a correr, como se tivessem visto um fantasma. Oh! Sou assim tão assustador? Pensou o Leonardo. E depois, de um suspiro muito triste, continuou a sua caminhada. O Leonardo ouviu um som que parecia um sopro ou um açouguinho. Alguém estava a varrer a calçada com uma vassoura que era igualzinha. Acho que tinha visto no livro das bruxas. Só podia ser uma bruxa. E perguntou-lhe, Desculpa, por acaso és uma bruxa? Perguntou o Leonardo. O senhor virou-se. Era um barredor de ruas. Oh! Será que pareço uma bruxa? Perguntou ele ao Leonardo. E o riso escapava-se-lhe através do bigode farfalhudo. Oh! Fiz asneira outra vez. E continuou a descer a rua. Eis-se não quando o Leonardo avistou através de uma janela uma senhora a cozinhar. No grande caldeirão preto. Era muito parecido com os caldeirões da enciclopédia. A senhora era de certeza uma bruxa. O Leonardo aproximou-se da janela e perguntou, Desculpa, por acaso és uma bruxa? Como te atreves a chamar uma bruxa? gritou a senhora toda esganiçada. Sobe-te, gato malvado e nunca mais ponhas aqui os pés. Eu não queria ser malcriado. Miau! Afastando-se de mansinho. Quem me der encontrar uma bruxa? Mas não estou com sorte nenhuma. Matutava o Leonardo enquanto regressava à biblioteca. Foi buscar um livro à prateleira e começou a ler nem reparou das meninas que estavam detrás da estante. mas nenhuma delas tirava os olhos do Leonardo e assim que puderam foram ter com ele a correr. Agarraram-no, abraçaram-no e encheram-no de festinhas. Que gatinho tão querido! Exclamaram todas. O Leonardo não podia estar mais envergonhado. Miau! Miau! E nessa altura ouviu-se a voz de uma senhora. Pouco barulho! Minhas bruxinhas, não se esqueçam de que estamos na biblioteca. Desculpem, por acaso são bruxas? Perguntou o Leonardo. Olá! Respondeu a senhora estas bruxinhas são as minhas aprendizes. Eu sou a bruxa-mestre. E eram mesmo bruxas com vassouras, meias às riscas e chapéus pontiagudos tal e qual como nas imagens da enciclopédia. E todas perguntaram se podiam levar para a sua casa. E todas perguntaram se podiam levar para a sua casa. Eu chamo-me Leonardo, disse o gato preto com firmeza. E não posso ir para a casa de cada uma de vós. Tens razão, disse a bruxa-mestra. Mas se quiseres, nós podemos levar-te para a nossa escola. Eu, claro que quero, exclamou Leonardo. E todas as meninas aplaudiram com alegria a decisão do gatinho. E agora, meninas, silêncio, por favor. Escolham os vossos livros e preeixam a requisição, disse a bruxa-mestra. Tu também, Leonardo. E de seguida, voltaremos à escola para uma lição sobre feitiços e poções. E eu vou mostrar-te o teu novo lar. Vais adorar ser um gato de uma verdadeira escola de bruxas. Ha, 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 ha. Vitória, Vitória. Acabou-se a história. Vitória, Vitória, Vitória. Vitória, 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 Vitória Obrigado.